Mára Bharata Já tem outros vídeos meus falando do Ekalavya, etc. É um dos guias de comportamento ético da cultura hindu. Uma das coisas que está escrito no Mára Bharata é Tudo que você precisa saber para viver está aqui E o que não está aqui não existe em um certo grau Que é, isso daqui é para ser um guia definitivo Sobre a existência humana no planeta Terra Ok? E aí tem uma série em inglês do Mára Bharata Que são 90 e tantos capítulos gravados na década de 80 Que tem lá no Youtube e a gente uma vez por semana vira e mexe e assiste A gente está lá no 35 agora ou qualquer coisa assim Uma vez por semana talvez seja um exagero, mas que seja E aí tem uma parte da história Basicamente os mocinhos do Mára Bharata são os Pandavas Que tem o nome do Arjuna O Arjuna vocês conhecem do Bhagavad Gita O Arjuna e Krishna Já ouviu esse nome alguma vez? Sim ou não? Sim ou não? Bom, então existe a ideia de uma galera que passa o que for para ser dhármico Que são os Pandavas E tem uma galera que só quer ganhar independente do como vai ganhar Que são os Kuros Ok? Então dentro dessa história existe a polarização entre O que que eu devo fazer para ser bem sucedido na vida? Eu devo ser o rei? Devo conquistar o rei? O reino ou o trono a qualquer custo? Ou eu devo seguir a ética? Independente do resultado que vai sair? Ok? Muito sinteticamente A gente pode dizer que a proposta dos Pandavas É seguirem a ética Pelo menos na palavra ocidental que a gente tem mais próximo Para Dharma aqui nesse contexto E o papel dos Kuros é Os fins justificam os meios Ok? Uma versão que a gente no ocidente vai chamar de imagem maquiavélica Certo? Então existe essa polarização E existe um determinado momento Que é o que eu quero chegar ao ponto hoje Que chega um torneio Onde a princesa mais bela da face de todas as terras De todos os tempos apareceu ali E essa princesa Ela está Para Digamos assim Ser conquistada pelo melhor guerreiro Daquele tempo Ok? Tem várias coisas acontecendo na história Que por ora eu estou filtrando aqui Só para citar um ponto fundamental Que é Esse torneio Envolvia a pessoa pegar um arco Que era um arco de Shiva Que já aparece em outras histórias, etc Pegar esse arco Botar o fio nele Laçar ele Botar lá o fio Que você vai atirar E aí tinha uma história de olhar Para um reflexo De um peixe girando em cima E atirar o A flecha Olhando pelo Pelo reflexo E acertar o olho do peixe Bom, é só para dizer Que essa tarefa A princípio Não era uma tarefa Muito fácil Ok? É como se hoje Eventualmente Sei lá Se tivesse que pular De paraquedas Sem um paraquedas E ainda tipo Roubar o paraquedador Sabe o filme James Bond? Coisa desse tipo Paul MacGyver Ok? Bom, vocês já entenderam isso No contexto Digamos da nossa Expressão Visual Aí Todo mundo Quando olhava isso Esse desafio Todos os reis lá Todos os lutadores Todos os grandes campeões Que tinham ali Para poder fazer esse desafio Todos eles achavam Que o problema maior Era Acertar a flecha No olho lá Do negocinho Que ficava girando Etc e tal Ok? Só que Passa, sei lá Uns dez minutos Nesse vídeo Depois eu posso Publicar para vocês O link Para vocês verem Etc Que todos os reis vão E na hora de pegar o arco Eles ficam puxando o arco Fazendo uma força no arco E fazendo careta Para pegar o arco E o arco Não descola Da banqueta Da bancada Onde ele está Ok? Então vai lá Uns cinco, dez reis Fazendo muita força E nós teoricamente São as pessoas muito fortes ali São grandes lutadores E não conseguem levantar aquele arco Ok? Tudo bem? Todo mundo junto até aqui? Chega um deles Que digamos assim Tinha uma noção Um pouco diferenciada E ele faz para Namso Para o arco E aí Depois de fazer A sua reverência Ao arco Ele vai E encosta no arco E ele Já viu dez pessoas Tentando tirar aquele arco E não conseguia Etc e tal E ele pega E puxa o arco Assim O arco solta Não vamos entrar aqui Em grandes detalhes Da coisa Mas o ponto todo é Dentro da visão védica Da existência O conhecimento Não é seu A força Não é sua O resultado Não é seu É tudo Do universo Do divino Do cosmos O que você queira Ok E nesse sentido Existe uma chave Que faz a maçaneta virar Que faz A fechadura Destrancar Essa chave Ela é A reverência A reverência A existência Enquanto algo Maior do que você Então Essa Essa parte ali Do filme Mostra Como todos os Guerreiros Que achavam Que eles Que iam levantar O arco Não conseguiam Levantar o arco Porque Eles ainda Se achavam Mais fortes Do que o universo Mais poderosos Mais ricos Mais inteligentes Mais qualquer coisa Que você queira chamar Ok Tem um outro vídeo Que eu acho Que vale a pena Vocês verem Que Está no Netflix Que é O homem que enxergava O infinito Que é de um matemático Indiano Não sei se vocês já viram É um filme muito bonito Que envolve Esse aspecto Da reverência Não estou nem falando Devoção não Ok Estou falando de reverência Reverência É um plano maior De existência Como aquele que viabiliza A nossa Potência Ok Porque a gente Na nossa cultura ocidental A gente acha Que a gente Treinando para a Olimpíada A gente vai Ganhar A Olimpíada Ok Mas Numa outra história Da cultura hindu Que é O Ramayana Que é uma outra História bem grande Também Que são as duas Grandes Epopéias E terraças Da cultura hindu Tem um outro cara lá Que ele é o filho Do digamos Bandido da história Do Ravana E ele era Absolutamente invencível Ninguém conseguia matar ele Nem Rama conseguia matar ele Que é o grande Digamos Herói da história Porque todo dia de manhã Ele fazia o seu ritual De veneração A Saturno Ou qualquer coisa que seja E aquilo gerava Uma potência Vibracional Tão grande Que aquela pessoa Ficava dentro De uma armadura De prana Ok Então Existem vários personagens Na história Por exemplo Hanuman Que é aquele Que é um macaco E tal Também Representa Bastante A noção De que Todo conhecimento Que você tem Toda força Que você tem Toda destreza Que você tem Toda potência Que você tem Todo dinheiro Que você tem Toda sabedoria Que você tem Cara Tudo que você tem Que é de valor De fato Não é seu Está emprestado Pelo divino Ou o divino Está canalizando Através de você Naquele instante Ok Tudo bem até aqui Estamos juntos Isso é bastante diferente Da nossa ideia ocidental De que eu passei na faculdade Porque eu estudei Eu fui escolhido No emprego No emprego Porque eu medo De dediquei Etc Então antes De estudar Qualquer Shastra Antes de estudar Qualquer Vilha Porque dentro Por exemplo Tem uma vez Que eu estava lá Com o Sanjai Na Índia E ele falou Enquanto você tiver Essa relação Que você tem Com o livro Dificilmente Ele vai falar Com você Porque você coloca Seus pés No livro Eu falei Sanjai Isso não é Desrespeitoso Para mim É mas você está Num ambiente Onde isso é Desrespeitoso Aí vai uma outra Grande questão Mas o ponto é Quando a cultura védica Ela faz Para Nams Para Ganesha Quando ela faz Para Nams Para Sarasvati Quando ela faz Para Nams Para o guru Ou qualquer coisa assim O objetivo principal Não é Que aquilo Chegue ao guru Em si Que chegue Ao devata Que chegue A deidade Em si O objetivo principal Daquilo É abrir A fechadura Dentro de você De que você Acha que você É Quem está Entendendo as coisas Tem uma frase Nesse Mahabharata Que eu estava citando Para vocês Que quando bateu Assim na testa Ela foi para trás Que é Isso tudo Porque o conhecimento Não é seu O conhecimento É do divino A gente está aqui Só Criando mérito Para o divino Poder banhar Nossa existência Com o conhecimento dele Então esse papel Da preparação Para o estudo Védico Seja ele No Ayurveda Seja ele No Jyotis No Yoga No Vasco Etc Então Tem essa ideia De você Cultivar um lugar De copo vazio Dentro da tua existência Ok Um lugar O lugar onde Arrogância O lugar onde A vaidade Um lugar onde A iria Um lugar onde A cobiça Um lugar onde Tudo isso Que a cultura ocidental Foi chamada De sete pecados capitais Eles não tenham Muita capacidade De colar No teu sistema Porque a reverência E a gratidão Todo dia Enxagam Limpam O teu sistema Dessas perturbações Dessas doshas Dessas poluições Ok Então dentro Desse contexto Antigamente Na cultura ocidental Existia a ideia De que você Deveria estudar Sobre a ética E sobre os Grandes nomes Do passado Porque isso Ajudava a sua mente A ficar impregnada De bons exemplos Isso ajudava Você a inspirar Boas coisas Ok Então nesse sentido Subashitan Que é um dos temas Da nossa sessão De hoje Ele é uma forma De você saber Sobre a ética Da vida Sobre como Pessoas Que são Vamos chamar assim Santas Puras Pessoas que Dentro da cultura Vedíaca Os sábios Estão associados A essa noção De pureza O que elas Uma vez E mais E mais E mais Uma vez E mais Uma vez E mais Uma vez Aqueles comportamentos Que ajudam a gente A manter a nossa frequência A manter a nossa frequência Dentro de um lugar ético Que na cultura védica Vai ser chamado De dhármico Védica não É hindu Mas que seja Então O ponto desse Subashitan Ou da ideia Daqueles livros De ética Não a ética No sentido De você estudar A filosofia Mas a ética No sentido De você Lembrar das máximas Sabe Aquelas frases Que ajudam você A ficar mais inspirado Etc Que na nossa cultura Ocidental Ficou meio que Com a ideia De você pegar a bíblia Para ler um versículo Por dia Etc E tal Que também tem A sua validade Mas o ponto todo É que Existem conhecimentos Que são sobre O divino Que no nosso caso Da nossa cultura ocidental Seria a bíblia E existem Conhecimentos Que são sobre a sociedade Que não são exatamente Sobre o divino E esses conhecimentos É o que a gente No ocidente Chama de ética De grosso modo E dentro do contexto Védico Isso vai ser chamado De Subashitan Ok? Até aqui? Então Uma coisa que eu acho Que é válido É ressaltar que O papel De você estudar Esse tipo de coisa Gera um mérito Dentro de você Para que o divino Digamos assim Banhe o teu sistema De entendimento Porque uma coisa É informação Uma coisa É estudo Outra coisa É entendimento Você pode Se informar O quanto você quer Você pode estudar O quanto você quer Mas quem dá A benção Do entendimento É a presença divina Quando você fala Nossa a ficha caiu Certo? Então por isso Que a gente canta a mantra Que é uma forma De fazer isso Por isso que a gente Conta historiezinha De personagens Importantes Nesses sentidos De ter como ídolos Ter como modelos De sociedade Pessoas que desempenharam Na terra Um papel ético Muito presente Porque na ideia Da cultura védica Para onde Seu prana vai Mais aquilo É cultivado Se você fica Sempre cultivando Ler o Bhagavad Gita Se você sempre Fica cultivando Ler a bíblia Ou qualquer coisa Que seja Aquilo teoricamente Ajuda você A ter mais capacidade De sintonizar Com aquela frequência Que é uma frequência Em busca De um desenvolvimento Espiritual Seja pela bíblia Seja pelo torá Seja pelo Veda Seja pelo que for Mas essa noção De que é importante Ter algum livro Dentro da tua casa Algum conhecimento Dentro da tua casa Que você reverencie ele Como uma fonte De sabedoria E você faça A sua reverência A ele diária Antes de estudar De maneira Em que aquilo Fique sempre Trazendo aquela mensagem Novamente Diante do Parabrisa Sabe Quando você está Dirigindo na chuva E você tem que ficar Com o parabrisa aceso Então O limpador de parabrisa A ideia é isso Esses conhecimentos Funcionam como Limpador de parabrisa De inveja Cobiça Luxúria Arrogância Vaidade Etc Ok Sobre o subastão Sim Vamos às questões Por favor Fantástico Conheça a joia da coroa No nosso canal Setor de psicologia védica Senta Assiste lá Que tem um material Muito bom Para cursos e palestras Visite Namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações Gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado Em Namastê Quer marcar a sua sessão? Escreve para Thiago Namastê Arroba Gmail Meio.com Que te respondo por lá Namastê Shanty, 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 Hariyong Mantenha ele ligado